O tronco frondoso do jacarandá Na estrada onde o vento faz nuvem de pó E vive a distância meu mundo e eu dela Sozinha ela vive e eu vivo tão só Os nossos dois nomes na hora do adeus Travamos no tronco do jacarandá E desde esse dia não sei onde estou E aquela que eu amo não sei onde está Meu jacarandá, meu jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá A verde esperança morreu para nós No verde das folhas do jacarandá Refúgio nas tardes dos raios de sol Morada do triste cantor, sabia? Talvez que em seu tronco a casca cresceu Meu nome e o dela o tempo apagou Talvez que a lua cansada da noite Desceu do espaço e ali continuou Meu jacarandá, meu jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Talvez que haja espinhos cobrindo seu tronco Ter ninhos de aves por sobre seus nós Caindo dos galhos eu vejo passados A se balançar em seus longos cipós Meu jacarandá de raízes profundas Que busca a umidade no peito do chão Também minha mágoa arranca a umidade Em forma de frango do meu coração Meu jacarandá, meu jacarandá Meu mundo é tão triste do lado de cá Será que ela está, será que ela está Por mim esperando do lado de lá Que busca a umidade no peito do lado de cá Que busca a umidade no peito do lado de cá